Alunos da Rede Estadual de Ensino voltaram às aulas hoje de manhã após 20 dias de férias. São mais de 60 mil estudantes nos 14 municípios que compõem a região de Ribeirão. Sete horas da manhã e lá estavam eles, animados para o primeiro dia de aula do segundo semestre deste ano na Rede Estadual de Ensino. O Vilena sempre está trazendo novidades, está sempre trazendo, aumentando a nossa expectativa, aumentando a nossa vontade de estar aqui e estudar. Espero que seja bom, espero que seja um final de ano agradável, que a gente consiga concluir da melhor forma, todo mundo passando, todo mundo conseguindo aquilo que quer. Eles são da Escola Estadual Professor Eugênia Vilena de Moraes, que fica na Vila Virgínia, uma unidade de ensino médio integral. E cada um chegou com uma expectativa. Tudo de bom, ainda mais do patrão Marcelo ali, ele é só animação, os professores também. Vai ser muito melhor, vamos aprender mais coisas, isso tudo, eu não sei mais, eu acho que vai ser muito bom. Muito legal o acolhimento dos professores, diretoria e toda a equipe da escola, que esperaram os alunos com bexigas, cartazes e sorriso no rosto. É muita animação para a volta às aves? Muita animação, morrendo de saudade de estar dele, morrendo de saudade com o mês sem se ver, né? E é isso aí, só felicidade, né? Como que é chegar com a recepção dela? Ah, é maravilhoso, né? A gente ainda mais no Vilena, uma escola linda dessa, faz isso com todos os alunos, professores incríveis, são maravilhosos. Que seja bom, né? Como no começo do ano, seja feliz, bem tranquilo, assim. Pretende estudar mais, pretendemos estudar mais, dedicar mais, né? Ser feliz, né? Aqui dentro da escola. Como eu estou no terceiro ano, é um momento muito especial para mim, porque é o último momento que eu vou ter na escola e eu estou bem animado. Quero que seja um mestre bom, né? Está o final do ano agora e vamos para cima, vamos com força, vamos estudar, né, gente? Vamos voltar com tudo. Muito bom ter você aqui, bem-vindo, bem-vinda, que a gente tenha um semestre de muito trabalho, de muita parceria, de muita produtividade, para que o sentido de ser escola aumente cada vez mais. Foram 20 dias de férias e agora o desafio é manter a empolgação dos alunos e a frequência nas aulas. A gente tem bastante ausência. Os alunos, depois da pandemia, eles desenvolveram um hábito de não frequentar a escola alguns dias por semana, mas agora eles já estão entendendo que essa frequência é acompanhada por um aplicativo da rede estadual e que se ele não frequentar, ele perde as oportunidades. Uma novidade para essa volta às aulas na rede estadual de ensino é que os alunos que tiveram baixo rendimento no semestre anterior terão a oportunidade agora de recuperar as notas baixas. Nos dias 5 e 6 passarão por uma avaliação e de hoje até sexta-feira terão a revisão do conteúdo. A nova nota substituirá a menor que o estudante teve. Isso vai ajudar porque até o final do ano o aluno tem que ter 5 em cada bimestre, são 4 bimestres e se ele não obtiver ele não consegue ser aprovado. Dessa forma, fazendo essa recuperação com a alteração da nota vai possibilitar essa aprovação do aluno. E o Provão Paulista será mais uma oportunidade para a turma do ensino médio entrar na faculdade. O Provão Paulista é uma avaliação que nós fazemos no final do ano, em novembro, a primeira edição foi o ano passado. Esse ano vai ser a segunda edição, é um regime seriado que possibilita o aluno entrar na universidade pública sem o vestibular tradicional. Como funciona? Funciona na prática da seguinte forma, há uma avaliação feita pela VUNESP, aplicada dentro das escolas estaduais. Os alunos que cursaram todo o seu ensino médio dentro de uma escola pública estadual, têm a oportunidade de concorrer a diversas vagas. De todos os cursos, inclusive medicina, odonto, direito, todos esses cursos importantes. O ano passado a gente teve uma aprovação bem alta, cerca de 700 alunos nossos foram ingressos na universidade pública. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, sobre essa volta às aulas, no nosso núcleo de jornalismo está a Anitta Carvalho, ela que é psicopedagoga. Anitta, para começar o nosso bate-papo aqui, voltar às aulas é sempre uma grande expectativa, tanto para esses alunos quanto para as suas famílias, né? O que esperar deles para esse segundo semestre na sua análise diante do que a gente acompanhou aí agora? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza é uma expectativa grande e vendo aí a reportagem, a empolgação dos alunos, dos professores, isso é muito importante. Porque veja, as férias do mês de julho é um período, uma pausa muito necessária, tanto para os alunos como para os professores também. Porque aí depois, uma vez recarregadas as baterias, eles podem continuar aí e finalizar o ano muito bem. Eu vi com muitos bons olhos e que bom, que bom essa empolgação, né? Não pode é perdê-la. E como é que os pais, a família, elas podem colaborar para esses alunos não perderem essa empolgação toda com a volta às aulas? Que a gente ouviu aí na matéria, inclusive. Sim, então. Muito se fala hoje sobre uma psicologia positivista e uma permissiva. Então, o que nós precisamos entender é que os pais têm um fundamental papel. Porque eles é quem tem que estar junto com os filhos numa cobrança, né? Naquela cobrança assim de, olha, incentivar, motivar as crianças, os alunos, os seus filhos, mas cobrando deles, né? Porque nós precisamos disso, de uma cobrança. Porque aquilo que não é cobrado, a gente faz de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, é importante que os pais atuem nesse sentido, de estarem juntos, verificando como estão os rendimentos desses alunos na escola, né? Dos seus filhos e estar atuando mesmo nessa parte de cobrá-los. E uma mudança interessante é essa questão na recuperação das notas. Os alunos com baixos rendimentos, eles vão ter, então, nessa primeira semana, uma revisão total dos conteúdos. E aí, lá na frente, no dia 5 e 6, eles fazem uma prova. A melhor nota vai substituir a nota menor. É uma boa saída para tentar melhorar esses indicadores? Sim, é uma das estratégias. E é muito importante isso, sim. Porque já faz com que o aluno não desanime. Porque ele vai poder ter essa oportunidade de revisar, de ver aqueles conteúdos que talvez ele não tenha absorvido da maneira correta. E agora ele tem essa oportunidade, né? Então, é muito importante isso, sim. Eu vejo com bons olhos. Como é que você analisa, Anitta, a questão do provão paulista que vem aí também? Também gostei muito dessa novidade. Porque, veja, propicia com que os alunos possam ter oportunidade de estar cursando uma boa faculdade, né? As faculdades estaduais aqui do estado de São Paulo. Então, eu acho que é muito importante essa iniciativa, é muito bom. É bom que os professores já consigam conscientizar os alunos dessa importância. Porque aí a criança, o aluno, né? Que aí já não está mais tão criança assim, o adolescente, ele possa ir se preparando para isso. Anitta, tem todo um trabalho, diante do que a gente viu, tudo para ser um segundo semestre produtivo. Mas na sua análise, como fazer um segundo semestre, então, bem produtivo para esses estudantes? Veja, é mantendo isso que já vai começar a partir de hoje, tá? É projeto, né? O projeto para que eles possam, daqui até o final do ano, não perder esta empolgação. Porque, veja, a gente não pode ficar só na empolgação, né? Mas isso, com certeza, os professores já devem ter finalizado nos seus planejamentos para poder chegar até o final do ano com esse gás que eles estão pegando agora. Psicopedagoga Anitta Carvalho, agradeço mais uma vez a sua gentileza aqui com a gente no Jornal da Clube. Boa semana e até a próxima, viu? Obrigada.